o que pessoal tá voltando aqui ó então botando as velas dela verificamos as velas de ignição estamos botando o cilindro para o cilindro jogo de vela aqui estamos na parte de apertar as velas cada cilindro aqui aqui ó primeiro cilindro segundo terceiro e o quarto tá aqui dentro tá vendo ali o quarto ali ó vai lá o buraquinho do quarto então tô montando as velas já colocamos aqui a bateria da motobat essa bomba ali é a bomba auxiliar da gente que tem aqui a pressão do manômetro também ó e já já vamos ligar já descobriu mais ou menos que esse motor de passo aqui não tá funcionando correto então vamos patar o scanner nela para ver a bicha funcionando redonda aí daqui a pouquinho e aqui pessoal fica a parte superior dos bicos aqui ó dos bicos superior da tampa superior que fica aqui em cima né aqui é o articulador quando a moto está em alta rotação isso aqui embaixo isso aqui sobe para fazer o ampliamento do coletor da admissão né aqui ele tem um princípio aqui ó para encurtar mais é que baixa é que sobe né conforme sua rotação da moto então vamos conseguir aqui a montagem para depois colocar a bateria nela que é aqui ó e botar a bicha em funcionamento beleza a r1 aqui tá sendo montada foi colocado também aqui o exatório de expansão que foi retirado mesmo para poder tirar a partida fora e vamos lá vamos dando continuidade ao serviço bom pessoal como vocês podem ver a moto já entrou em funcionamento aqui ó tá com seus mil rtm motor caladinho a bomba aqui tá tocando aqui a pressão normal a 3 vale pouco só que a moto não dispara o carro do acelerador a bola e a moto não dispara o que ele no caso essas duas boletas aqui pessoal elas não estão abrindo a moto não acelera a gente vai botar o escone dela aqui agora o que tá o escaneiro para ver o que tá acontecendo com o óbvio eu vou tentar desligar aqui ela ela vai ligar e vai trabalhar vamos conferir agora com o escaneiro o motivo dela não tá disparando mas já tá funcionando a máquina beleza pessoal eu liguei a bomba Fernando Oi João Valão tudo bom meu amigo é bom pessoal dando continuidade aqui a moto já descobriu o defeito da moto testando aqui com o manual do proprietário do manual do serviço a gente descobriu que o fusível que é esse aqui ó o telefone colocar aqui é tv esse fusível aqui o e tv tava queimado aqui é um de 7,5 mas foi colocado um de 10 então esse fusível queimado aqui impedia da moto abriu a aceleração tava dando código 60 aqui no painel agora pessoal bom ó o fusível trocado a moto funciona perfeitamente o bergando dela a moto funciona perfeito estava e aí a moto funcionou perfeitamente E aí pessoal o que que já tô funcionando e eu tô lá trabalhando a rotação de aula de funcionamento na cidade e aí essa é a trabalhada mó beleza só pra querer essa isso aí e aí pessoal na verdade tinha o show de bola e a luz de gestão também apagou lá que é só a luz da reserva show